Música Sejam bem-vindos a mais um programa Ronda na TV. Hoje começamos o programa com uma lamentável notícia de briga entre torcidas. O Linhares jogou ontem com São Mateus e após o jogo um tumulto do lado de fora aconteceu e foi terrível. Confira a matéria com o repórter Manuel Neto. A festa do futebol capixaba teve seu brilho ofuscado por uma confusão ontem na saída do estádio Joaquim Calmon na cidade de Linhares. O jogo entre Linhares e São Mateus já tinha terminado quando um tumulto teve início do lado de fora do estádio. Torcedores das duas equipes entraram em confronto e pelo menos um disparo de revólver foi feito segundo populares. Ninguém ficou ferido. A polícia militar que fazia segurança em torno do campo do América entrou em ação e deteve várias pessoas, entre elas dois irmãos, gêmeos e estudantes de direito, filhos de um empresário de São Mateus. A PM ainda fez abordagem em um veículo Gol Prata e neste momento um dos ocupantes tentou dispensar um revólver Calip 38 com seis munições. Todos os envolvidos foram levados para a 16ª Delegacia de Polícia Civil em Linhares. Absurdo, né? As pessoas em vez de se divertirem vão para o campo para badernarem. Isso pode trazer grandes prejuízos para o Linhares que pode perder mando de campo, né? A torcida pode deixar de participar dos jogos. Realmente lamentável. Acho que a gente tem que rever alguns conceitos e realmente identificar essas pessoas e proibir a entrada delas nos jogos. Agora nós vamos à questão do auxílio defeso. Não bastasse a falta de ajuda da Samarco, agora o auxílio defeso está atrasado. Vamos ver a insatisfação dos pescadores. Decepcionada, a dona Silvia mostra o documento com relação das parcelas do seguro defeso que tem direito a receber. Mas até agora não viu a cor do dinheiro. Desde dezembro do ano passado, ela e outros pescadores têm procurado a agência central da Caixa Econômica em Linhares, mas sem sucesso. É, já tem três liberadas, mas aqui não libera. Falaram que a letra O do pessimílio da minha mãe estaria envolvida nisso. Só que já corrigiram e até agora nada. Deus, o dia 5 de janeiro, todos os dias eu vou no INSS e venho aqui na Caixa. Eles falam para mim que eu tenho que ter paciência e esperar, que eles não podem fazer nada. Eu me sinto como um lixo, porque eles não dão valor a gente. E na hora da gente pagar tudo que tem direito, a gente paga e eles não fazem nada pela gente. Só isso. O seguro defeso é o benefício de um salário mínimo pago todos os anos a pescadores artesanais que trabalham sem interrupção na atividade e são impactados pelo período de proibição da pesca por conta da reprodução das espécies. Para receber o seguro, o trabalhador não pode exercer outra atividade remunerada durante esse período nem receber benefício assistencial. Mas este ano a demora é tanta que a dona Miriam teme não receber o benefício. Está com medo de não receber, porque o direito é da gente. A gente paga a carteira, para quê? Para nós ter o nosso direito, né? Muitos anos nós pagamos a carteira. Esse defeso deles está engasgado, Cláudio. Esse grupo de pescador que está aqui, eu já rodei com eles já há um mês. Entre o INSS, Receita Federal e o banco. Segundo a informação do INSS e Receita, o problema está na Caixa. E a Caixa me informa que o problema está no malote. E esse malote até hoje não me identificaram. Está terminando o seguro de defesa dia 28 e o pescador está passando por dificuldade. Eu estou com uma pescadora aqui que ontem estava trabalhando na roça porque não conseguiu o dinheiro para pagar sustento dela, da casa dela. Tem problema de saúde, já foi para o médico hoje. E seguro de defesa dele, a gente não sabe nem o que vão fazer porque a Caixa não sabe divulgar o que está acontecendo. Realmente é um absurdo. Ontem nós falamos aqui a respeito da fiscalização da Polícia Ambiental e dizíamos que a lei não faz distinção entre aquele pescador de lazer, aquele que pesca para sobreviver. Mas o que fazer? Talvez seja o caso da aplicação da tese da inexibilidade de conduta diversa. Aquela pessoa que está passando fome, será que se for lá pescar, o juiz não vai depois isentar da pena? Nós precisamos sobreviver. Eu sei que temos que pensar muito a falar sobre o assunto, mas ninguém vai morrer de fome, sendo que o Estado não cumpre com as suas obrigações. Se está no período de defesa, se não pode pescar, o pescador tem que sobreviver, o Estado tem que cumprir também com as suas obrigações. No próximo bloco a gente volta com o giro de notícias. Saiba agora o que foi notícias em Nhares. O pedreiro Nathanael de Almeida, de 32 anos, foi assassinado com cinco tiros na noite desta quarta-feira numa esquina próxima ao cemitério São José, no bairro Interlagos. Os disparos atingiram as costas, a axila e a nádega da vítima. Ele morreu praticamente no mesmo local onde sua irmã, uma garçonete de 29 anos, também foi assassinada em 2014. As primeiras informações de testemunhas apontam que a vítima trabalhou numa obra próxima ao parque de exposições e logo após o expediente foi ao salão, onde cortou o cabelo e depois parou num bar para conversar com os amigos. O crime aconteceu exatamente nas proximidades desse estabelecimento. A polícia militar foi acionada e isolou a área do crime. Os peritos da polícia civil, após constatarem que a vítima foi assassinada com cinco tiros, levaram o corpo de Natarael para o serviço médico legal, de onde foi liberado para velório e, posteriormente, para sepultamento. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares irá investigar o crime. A Polícia Civil de Soretama prendeu, na tarde desta terça-feira, o jovem Daniel da Silva Francisco, de 18 anos, o Grilo. Ele estava com o mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo à mão armada. O Grilo foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz, onde está à disposição da Justiça. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o rapaz e outro comparsa, em dezembro do ano passado, cometeram, no mínimo, três roubos à mão armada, no centro de Soretama, dois roubos a postos de gasolinas da região e roubaram a moto de um casal que estava num semáforo na BR-101. O suspeito confessou todos os crimes. O delegado orienta possíveis vítimas de Grilo, que entram em contato com a Delegacia da Cidade, pelo telefone 3273-1844, ou ainda pelo 181. Um idoso de 91 anos foi detido pela Polícia Militar Ambiental na tarde da última segunda-feira, acusado de manter 27 pássaros em cativeiros, sem autorização dos órgãos ambientais competentes. Os pássaros apreendidos foram nove canários da terra, dois coleiros, dois galos de campina, seis sanhaços, oito rolinhas. Outras duas pessoas, uma de 42 e outra de 69 anos, também foram detidas por manter pássaros da mesma forma, três papagaios e dois canários da terra. As apreensões ocorreram nos bairros Planalto, Shell e Araçá. Os acusados assinaram um termo de compromisso e se comprometeram a comparecer em juízo a cinco convocados pela justiça. Já os animais apreendidos foram encaminhados para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens na cidade de Aracruz. Para a pessoa que mantém pássaro em cativeiro sem a devida licença, pode pegar uma detenção de seis meses a um ano e multa de R$ 500,00 por unidade, sendo que no caso de espécies em vias de extinção, o valor chega a R$ 5.000,00. O menor de 15 anos, que já foi apreendido pela Polícia Militar nove vezes, foi mais uma vez parar na delegacia na noite desta terça-feira. Ele estava na companhia de dois irmãos e primos, de 25 e 17 anos, que também são suspeitos do tráfico de drogas na região do Araçá. O menor de 17 anos, ao avistar os policiais militares, tentou fugir com a mochila vermelha, mas foi alcançado. Contra o menor de 15 anos, havia um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. Dentro da mochila, a PM encontrou quatro pacotes menores de cocaína, totalizando 84 gramas, 176 gramas de maconha fracionados em seis tabletes pequenos, 13 papelotes de um grama cada de cocaína, três pedras de craque, totalizando aproximadamente 4 gramas. Com um jovem de 25 anos, também foram apreendidos 530 reais em dinheiro, que ele confessou ser fruto da venda de entorpecentes. A PM também realizou buscas na casa dos irmãos. Lá, os militares encontraram alguns objetos que caracterizam o tráfico de drogas na região. Acabou de chegar aqui nos estúdios agora uma notícia fresquinha. O senhor Nathanael, que foi encontrado morto na porta do cemitério, o homicida foi preso. É o Cassie Jones, de 23 anos. Ele alega que matou o senhor Nathanael porque ele tinha uma dívida com ele, não diz qual é a dívida e diz que não está arrependido. Pelo menos, a sensação de impunidade desapareceu nesse caso. E que sirva de alerta, porque a polícia realmente tem trabalhado muito aqui em Nhares, apesar das suas dificuldades. Agora nós vamos falar a respeito das obras paradas no município de Nhares. Nós sabemos o tamanho da crise que o país se encontra. Então nós temos obras aí em todo o estado, em todo o país. Aqui em Nhares não é diferente. E a reportagem, a nossa reportagem de Vitória, vai falar mais a respeito dessas obras paradas. Música, dança, esporte e cultura juntos, no mesmo lugar. Só que não. Este era para ser o Centro de Referência Integrada de Arte e Educação de Cariacica, o CRIAR. Só que a única coisa que se criou por aqui foi mato. E põe mato nisso. Isso aí é um desperdício, né? É uma mina de dinheiro que fica jogado aí uma obra dessa parada. Em vez de fazer uma escola ou fazer um atendimento médico, alguma coisa assim, eles não fazem nada. O local fica às margens da BR-262, na região metropolitana de Vitória. Quem passa por aqui todos os dias, diz que há um bom tempo não tem sinal nem de obra, nem de limpeza. Quando chove, fica aquele monte de água escorrendo ali na rua, um monte de mato aqui. Sempre passei por aqui, mas nunca vi uma limpeza aqui da prefeitura. No município inteiro, são 45 obras paradas. Por meio de nota, a prefeitura de Cariacica disse que os motivos são abandono da construtora, quebra de contrato, aditivos sem verba disponível e atraso de recursos federais e estaduais. Os mesmos problemas se repetem nas mais de 140 obras paradas em toda a Grande Vitória. 525 milhões de reais parece que não foram suficientes para terminá-las. O levantamento, feito pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, também confirma os problemas. Tem empresas que não tem suporte financeiro para aguentar atraso de pagamento de 60, 90 dias. Acaba demitindo pessoal, diminui o ritmo e prejudica o andamento da obra. Tem problemas também com falhas de projeto. Às vezes, faz-se um projeto que não é completo para a obra, deveria ter um projeto completo, não faz um projeto adequado, durante a execução, identifica esse problema e vai parar para ajustar. E é na capital do Espírito Santo onde se concentram as obras mais caras. Só aqui em Vitória, já foram empenhados 88 milhões de reais em empreendimentos públicos que estão simplesmente parados. 16 famílias poderiam estar vivendo neste prédio, se a obra da unidade habitacional não tivesse estacionado várias vezes. A última foi em janeiro, quando consertaram o muro que quebrou. Com tanto tempo ao léu, o muro caiu, o telhado voou e o dinheiro saiu pela janela. A indignação é porque a gente vê o dinheiro, né, da gente sendo jogado pela janela, né, jogado praticamente de rio abaixo, porque tanto dinheiro para construir um prédiozinho desse com 16 apartamentos é terrível, né. O secretário de obra de Vitória confirma que 26 contratos foram interrompidos no município, segundo ele, por causa do sistema e da pressa. Mal planejadas, porque você não pode contratar uma obra por 10 milhões se ela custa 15. Isso que a gente constatou em muitos projetos que a gente encontrou aqui. Então, por isso que a gente paralisou. Então, há um planejamento lá de trás de obras, mais de 80 obras, que muitas delas tinham esse problema. O contrato não dava para executar a obra. Então, tem que paralisar, readequar para se fazer uma nova licitação ou até não se fazer mais a obra. Por esses problemas, crianças do bairro em Anguetá, também na capital, estão sem local próprio para estudar. De acordo com a placa, a obra da escola custaria mais de 7 milhões de reais e duraria um ano. Segundo os moradores, começou há cerca de 4 anos e parou há pelo menos 2. uma decepção para quem lutou por um local para as crianças estudarem. Nós queremos escola. Aqui, quando chove, é uma lástima. Entra aí dentro para vocês verem. É bicho, é cobra, é tudo, é gente de tudo quanto é tipo. Para piorar, o tempo está consumindo a estrutura de tudo que já foi feito no amplo terreno. Afinal, a escola Céu de Anguetá está a céu aberto. Fala que é o céu, mas está mais para o inverno. Não é o céu, não está mais para o inverno. Estava dizendo aqui nos estúdios, é um absurdo. Aqui, aliás, nós temos a obra do PA do Shell, que é abrigo hoje de traficantes, de indigentes. Ali acontecem estupros, vários crimes, a população fica realmente insegura, tem que se aumentar ali a segurança pública. e o secretário estava dizendo ali que tem obras que inclusive vão ser abandonadas. O que é isso? Então, elas não eram necessárias? Outra coisa, essa comissão de licitação, será que ela não se cercou de cuidados? Será que ela não exigiu um seguro fiança dessas empresas que quebraram e que abandonaram essas obras? Será que essas empresas não vão ser punidas? Será que elas não vão deixar de licitar com o Estado, com o município, com a União? Olha, tem que se ter critério, porque quem paga a conta mais uma vez é o povo, quem sofre é o povo, a insegurança resta ao povo. Nós temos que fiscalizar e temos que tratar com seriedade que dinheiro público é dinheiro do povo e não é do dinheiro do administrador de A ou de B. No próximo bloco a gente volta com novas notícias. ontem nós falamos aqui que a dengue hemorrágica, chikungunya, etc. tem crescido muito em todo o país, mais de 18% com relação ao ano passado. E o programa não se cansa de noticiar porque realmente é uma coisa muito séria. ontem nós vimos que as forças armadas entraram nessa guerra e nós vamos vencer essa guerra, mas infelizmente em Cachoeiro de Itapemirim uma professora veio a óbito, é vítima de dengue hemorrágica. Vamos conferir a matéria? Vamos prestar bastante atenção nisso. Roberta Dias de Souza era professora, morava no bairro Novo Parque em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a família começou a sentir os sintomas da dengue no dia 31 de janeiro. morreu quatro dias depois. Para a família, no caso de Roberta, houve negligência. Ela foi atendida no Paulo Pereira Gomes, na terça ela voltou, mas ela já estava muito mal. Aí ele já falou é dengue sim, mas você vai ficar no soro que é o procedimento normal da dengue. Aí na quarta-feira de manhã ela já não está mais aguentando, aí ela ligou para mim e falou mãe, eu estou muito mal, eu não estou bem. Aí eu falei minha filha, então você vai direto para a Santa Casa. O médico atendeu ela muito bem, só que ele falou o estado dela é gravíssimo, a dengue dela é hemorrágica. As plaquetas dela estavam em quanto? Estavam em 17. Aí ele falou assim, agora nós vamos fazer o possível e o impossível na medicina, mas está na mão de Deus. ao procurarmos o pronto-atendimento Paulo Pereira uma surpresa. Nos dois primeiros dias em que Roberta buscou a unidade, ela teria recusado o tratamento indicado e assinado um termo de responsabilidade no prontuário. O paciente, quando ele chega aqui no Paulo Pereira, vai fazer a fechinha, vai passar pela triagem, vai passar pelo médico, o médico vai avaliar o paciente e se suspeitar de dengue, vai pedir um hemograma, onde é encaminhado para o laboratório e a partir daí vai encaminhar para a sala de hidratação. O importante é que o paciente fique aqui no Paulo Pereira e aguardando esse resultado de exame chegar. Segundo o enfermeiro, situações como a de Roberta são comuns em pacientes com suspeita de dengue. Às vezes o paciente não consegue ter aquela paciência de fazer hidratação venosa, aguardar o resultado de exame e eles acabam assinando o BAU a recusa de ficar em observação e aguardando o resultado de exame. O PA de Cachoeiro atende em média 300 pessoas diariamente. Deste número, 80% são casos suspeitos de dengue. Para a família de Roberta, apesar do local ser referência no atendimento, o município não tem condições de controlar o surto da doença. Não é normal você ficar sentindo muita dor, porque às vezes você chega na unidade de pronto atendimento e não é normal essa dor que você está sentindo. É normal, não é normal, porque minha irmã sentiu muita dor e olha o que aconteceu, ela veio a óbito. Então assim, nós temos que, como o município não está preparado, eu acho que a principal solução é o combate. Nas ruas, uma confirmação, nem todo mundo é eficiente no combate à doença. A gente está no meio de uma guerra contra o mosquito, acho que ainda é pouco a contribuição que eu estou dando. Eu denuncio, eu mando o WhatsApp para o prefeito, eu mando para o chefe da vigilância sanitária, eu faço tudo que tem que fazer. A multa é uma necessidade, porque quando você mexe no bolso das pessoas, aí sim, e não pode ser multinha de 20, 30 reais, de 100 reais, não, tem que ser multa pesada, acima de 500 reais. Além do caso de Roberta Dia dos Santos, de 29 anos, que faleceu no dia 4 de fevereiro, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro confirmou a morte por dengue hemorrágica de Cirlei Vieira da Costa de 55 anos. Apesar dos laudos do hospital, a Secretaria de Estado da Saúde ainda não confirmou a causa da morte das duas pacientes. Segundo o Secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro, além desses dois casos, outros também estão sendo investigados por suspeita de morte por dengue. É, porque exige todo o processo de laboratório, tem que ser encaminhado para o laboratório para que tenha a confirmação mesmo. Então, nós acreditamos que assim que tiver confirmado, tanto do ano passado, desse ano, que parecem cinco a seis casos suspeitos, desde o início de outubro, a confirmação, aí vai ser confirmado realmente. De acordo com o secretário, até a quinta semana de 2016, foram notificados em Cachoeiro 2.748 casos da doença. Ele ressalta as ações que o município está realizando no combate à dengue. As unidades de saúde, igrejas católicas, igrejas evangélicas, muitos mutirões nas comunidades, está surgindo pela própria comunidade. Então, nós fizemos um mutirão no sábado passado, esse mutirão, chegamos à visita em 8.053 residências. Enquanto se combate a proliferação da dengue, é importante ressaltar a gravidade da doença. Doutor José Maria Sá, presidente da Comissão de Infecção Hospitalar da Santa Casa, esclarece e alerta para a evolução da dengue, que pode matar em poucos dias. Ela começa, tem um início mais brando, com febre alta, as pessoas ficam mais enfraquecidas, perdem o apetite, perde muito líquido e se deixar evoluir sem o tratamento médico, sem os cuidados médicos, ela vai acabar tendo pressão baixa, queda da pressão e pode chegar até o choque. Ou seja, a pressão vai a zero e é preciso que tenha atuação muito rápida dos médicos. É um absurdo. Eu já peguei dengue e isso não é fácil não. Fiquei cinco dias internado tomando soro. E quem disse que Jardel não é cultura? Estava me dizendo aqui que o Aedes aegypti, que é um mosquitinho danado que causa tudo isso aí na pessoa, foi exterminado, quase exterminado na década de 50. Será que não seria a hora do nosso Estado, do nosso governo, refletir e tentar buscar o combate que teve lá na década de 50? Enquanto isso, a prevenção realmente é a melhor saída. Nós vimos aí, lamentável, essa professora jovem, insistiu em não ficar no hospital. É um erro, é um equívoco, porque nós vimos aí que a pressão pode chegar a zero e a pessoa vem a óbito. Se ela estiver no hospital, ela vai ter o socorro rápido e vai continuar vivendo. Agora, se ela estiver em casa e a pressão dela for a zero, dificilmente ela sairá com vida. Bom, o programa Ronda TV fica por aqui e até amanhã, se Deus quiser.